Salmo Espositorial 112, 113 O Senhor está acima das nações. Sua glória vai além dos altos céus. Quem pode comparar-se ao nosso Deus, ao Senhor que do alto céu tem o seu trono e se inclina para olhar o céu e a terra? Levanta da poeira o indigente e do lixo ele tira o pobrezinho, para fazê-lo assentar-se com os nobres, assentar-se com o nobre do seu povo. Bendito seja o nome do Senhor, agora e por toda a eternidade.